Inicio o nosso vídeo de hoje com muito frio, minhas bolinhas de chuva, mas tá muito frio. Tô aqui, ó, com blusinha de golinha amarela, com blusa vermelha por cima de amarelo, nada combinando. Tudo aqui fora de moda, mas eu tô bem quentinha, isso que importa. Eu fui levar o Yuri pra escola, né? E o Yuri também. Coloquei blusa de golinha nele, assim, pra ele poder puxar aqui, né? Até colocou luvinha, toca, porque tá muito, muito frio. Mas agora eu tenho que tomar coragem, minha gente. Tô aqui tentando tomar coragem pra fazer as coisas, porque a água tá um gelo. Tá saindo, assim, pedrinhas de gelo na torneira, de tão gelada que tá. Modo de falar, sabe? Brincadeira, assim, mas tá muito gelada mesmo. A gente coloca a mão assim, meu Deus, parece que tá na geladeira. Ainda mais eu que moro em prédio. Então, a água fica naquela caixa d'água bem grande, bem gigante, né? E aí, o que acontece? A água fica parada a noite inteira. Quando chega esse horário aqui, nossa! É muito gelado, muito gelado. E eu quero dar uma faxina ali na minha cozinha, que tá precisando. Então, eu preciso de coragem mesmo, né? Porque cozinha, vocês sabem, que é muito cheio de detalhe. A gente tira pó dali, tira uma gordurinha dali ou outra. Então, não tem, é o que fazer, tem que encarar mesmo, sabe, gente? Pegar no tranco e vamos que vamos. Porque se não, a gente não faz as coisas da gente no frio, viu? Porque eu confesso pra vocês que eu no frio não funciono muito direito, não. Eu tenho que, eu demoro a pegar no tranco, gente. É esquentar o motor. Esquentou o motor, aí eu vou que vou. É assim mesmo. Ah, então é isso, gente. Vamos lá, né? Eu tenho que fazer meu almoço, mas eu acho que eu vou almoçar só pronto pra vocês. Ou eu só vou almoçar faxina. Eu não sei o que eu faço, porque ultimamente eu tô pegando... É, mostrando bastante pra vocês, né? Mais almoço, comidinha. Porque eu sei que vocês gostam de pegar diquinha aqui em casa. É que às vezes vocês estão sem ideia pra almoço ou janta. Aí vocês falam, Carlinha, já deu uma corrida aqui pra mim ter ideia. Então, eu gosto muito de compartilhar com vocês, mesmo que é simplesinho as coisas que eu vou fazendo. Mas eu sei que dá ideia aí pras bolinhas de chuva, né? Então, é isso, pessoal. Vamos lá, que eu vou começar a dar um jeito nessa cozinha. E eu tenho louça pra lavar de ontem, que eu não tive coragem, gente. Ontem eu tomava tão frio, porque todo mundo só comeram os meninos. Quando chegou do serviço, que todo mundo foi deitar. E eu, sabe, não tinha como mexer ele na água. Mas hoje eu vou encarar. Não que não seja bom, né? É muito bom quando a gente acorda de manhã, não ter um garfo na pia, né? Porque vocês sabem que eu não sou de dormir com louça. Mas ontem foi impossível. Aquele negócio que, tipo assim, nem sempre é igual todos os dias. Algum dia a gente dá um deslize e larga de lado, né? Mas então, esse dia foi ontem. Mas tá tudo certo. Então, vamos lá. Vamos colocar lá aquela cozinha. Deixar ela toda bonitinha e limpinha. Eu acho que a imagem vai ficar um pouquinho escura aqui pra vocês. Porque o tempo tá escuro, né? Como tá nublado, então vai ficar um pouquinho a imagem um pouco escura. Gente, a minha pia, como vocês estão vendo, tem bastante loucinha, ó. Uma loucinha que eu vou dar um jeito daqui a pouquinho. Mas aqui o meu fogão, ontem, depois que eu fiz a almôndegas que eu gravei pra vocês, que eu postei. Então, o que eu fiz? Eu dei faxina no meu fogão. Eu tirei tudo, todas as tampinhas, tudinho. Eu lavei, deixei bem limpinho o fogão. Então, eu não vou ter trabalho com ele, né? Mas aqui, ó, é a pia. A pia eu vou dar um jeito. Mas eu não vou judiar de vocês vendo eu lavar a louça como vocês sempre veem, tá bom? Então, nós já vamos entrar na faxina direto. Então, vamos contar até três aqui. Essa louça vai sumir num piscar de olhos. Vamos lá. Um, dois, três. Prontinho. Bem rapidinho, gente. Já tá tudo limpinho aqui, né? Pelo menos pia limpa já dá aquela animação pra nós começarmos a nossa faxina. Lá pro meu quarto tá limpinho e eu acho que já vou até pra lá. Eu já vou separar aqui o... Eu vou colocar aqui em cima do fogão. Trocar também esse caminho aqui de mesa, né? Onde eu coloco, onde vai os mantimentos. Colocar o outro. Eu quero trocar essa cortina aqui também. Então, é isso, minha gente. Então, vamos lá que agora eu vou pegar correndo aqui nessa cozinha. Que daqui a pouco eu já tenho que buscar o Yuri na escola. E também eu tenho que preparar meu almoço, né? Então, vamos que vamos. O que eu vou usar hoje na cozinha, gente, pra dar uma decoraçãozinha diferenciada, vai ser a cor azul, tá? Por quê? Porque, gente, eu amo esse tipo de cor azul, verde. Eu amo vermelho, rosa. Na verdade, eu sou bem eclética nas cores. Mas é que eu gosto, quando eu vou dar faxina em algum cômodo assim, principalmente a cozinha, eu gosto de dar um ar diferente. Porque, ah, não sei, daquele ar que você fez faxina mesmo, que mudou tudo. Então, eu gosto bastante. Aí, eu separei esse paninho de prata, coisa mais linda, que eu ganhei da minha irmã. Já tem um tempinho, eu nem tinha usado ainda. Ele é novinho, gente, ó. Muito fofo. E vindo aqui, aí tem esses daqui, que quem me acompanha há bastante tempo aqui já conhece, né? Que eu sempre tô enfeitando a casa com ele. Apesar que faz tempo que eu não uso o tom azul. Vou estar usando hoje aqui com vocês. Aí, tem também o caminho, ó, que é aquele bem grandão. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ó, ele é bem grande, tá vendo? E aí, tem dois desse daqui, grande. E tem um quadradinho, gente, meu telefone tá tocando. Só um minuto. Voltando aqui. Então, é isso, tá bom, gente? Então, esse aqui vai ser o nosso... Nossa decoração hoje. Nossa decoração hoje. Nossa decoração hoje. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, eu troquei a minha cortina Eu coloquei essa daqui, né? Que ela é branquinha com os detalhes de florzinhas Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês, ó De um jeito melhor É, tá escura aí Pra vocês, né? Mas ela é branquinha, gente? Coloquei, né? Opa, né? Opa, coloquei aqui nesse cantinho aqui, ó, o meu presente Que eu ganho, né? Marilene, 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 né? Marilene Mas assim Marilene, tá Marilene Marilene Prontinho. E aqui eu tô fazendo filé de lombo frito, ó. Opa. Voltou. Aí tá aqui fritando. Aí eu vou deixar o maridão aqui de olho aqui pra mim nas panelas. E eu vou lá buscar o Yuri, que já deu o horário de buscar ir na escola. Prontinho, pessoal. Agora eu tô indo lá buscar o Yuri. E... Depois eu termino minha faixinha. Mas tarde o Yuri tem jiu-jitsu, né? E eu tenho que estar levando ele. Pra vocês verem que é bem corrido pra mim, né? Muito mais pra mamãe. Bem? Acabei de chegar aqui da escola do Yuri. E a gente tirei aquela blusa amarela. Porque agora me deu calor. Mas, né? Juntando o pique que eu já tô aqui em casa. Aí eu vou buscar ele na escola. Já é uma caminhadinha, escada e tudo. Aí me deu calorzinho. Aí eu falei, deixa eu ficar só com essa daqui, né? E a gente poder terminar. Mas eu vou almoçar primeiro. Liberar o almoço aqui pros meninos. Aí eles vão comer. Aí eu termino de arrumar toda aqui a cozinha, né? Aí eu fritei aqui a carne já. Terminou agora. E é isso. Bora comer. Prontinho. Fumacinha saindo aqui do meu papá, gente. Mas é o meu almoço hoje. Que Jesus Cristo abençoe. Para que nunca venha nos faltar o pão de cada dia. Em nossas mesas. Em nossos lares. Amém? Então, bora lá, minha gente. Agora matar quem está me matando. De fome. Agora eu vou colocar o meu avental, minha gente. Vou fazer o quê? Limpar toda essa pia aqui, né? Do almoço. Que fica essa loucinha. E aí, depois que eu terminar de lavar toda essa louça aqui. Dar uma limpada no fogão. O fogão, como eu falei, está faxinado, né? Então, ele só é dar uma limpadinha mesmo. E aí, o que eu vou fazer? Vou limpar meu chão. E aí, nós já terminamos essa cozinha. Glória a Deus. Então, deixa eu correr. Deixa eu limpar essa pia. Prontinho, pessoal. Já deixei aqui a pia toda limpinha. Também aqui o fogão. Voltei a colocar ali o pano de prato. Que eu tinha tirado. Porque, como eu estava terminando de preparar o almoço. Aí, eu fiquei com medo de espirrar alguma sujeirinha. Alguma coisa, né? Que eu vou deixar ali só para enfeitezinho mesmo. O pano de prato é outro que eu vou usando, né? Então, a pia aqui, ó. Está bem limpinha. Para cá, como vocês viram. Está um charme. Aí, agora só falta eu limpar o meu chão. E aqui em cima, como vocês viram, tudo bem arrumadinho, organizadinho e limpinho, né? Isso é bom demais. Então, vamos lá que eu vou caprichar nesse chão que está muito sujo. Muito sujo mesmo. E aí, nós finalizamos colocando um tapetinho bem limpinho. E deixando a casa totalmente cheirosa, né? Então, é isso. Então, bora lá, minha gente. Nessa bacia, pessoal, eu coloquei desinfetante e um pouquinho de detergente, tá? E vou começar agora a passar aqui no meu chão. Já estou aqui com o meu paninho. Aí, eu vou mergulhar ele aqui, ó. Esse desinfetante é um da Urca. Gente, ele é muito cheiroso. Muito, muito cheiroso. Deixa eu pegar ele para mostrar para vocês, que aí fica de diquinha. É esse daqui, ó. Bactericida. Deixa eu ver o nome do cheirinho dele, que aí fica mais fácil para vocês, ó. É floral brisa. Muito, muito, muito cheiroso. Então, é ele, gente, que eu estou usando hoje. Abufu. Abufu. Olha o meu enfeite da cozinha. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, meninas.